Em todo o tempo louvarei o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo o tempo louvarei o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Desceu do céu, o homem se tornou, deixou sua glória em todo esplendor. Filho de carpinteiro, assim que começou a sua missão como nosso salvador. Em todo o tempo louvarei o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo o tempo louvarei o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. No céu foi preparar uma linda moção, lá sim haverá muita paz e adoração. Mesmo sendo criança, aprendi esta lição. Auxílio de Deus, devo toda adoração. Em todo o tempo louvarei o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo o tempo louvarei o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo o tempo louvarei o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo o tempo louvarei o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo o tempo louvarei o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo o tempo louvarei o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo o tempo louvarei o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor.